A CIDADE NO BRASIL No final de 98, o Ambo começa a receber bombardeamentos, muitos bombardeamentos. E sentia-se assim, aqui nós sentados, ouvíamos o barulho. Pode dar essa forma de expressão, pode tirar das pessoas todo aquele recalcamento que nós fomos sofrendo ao longo desses anos de guerra. E as nossas músicas, por serem agressivas, nós já falávamos das batalhas. Como se estivéssemos a gritar, como um grito de revolta. A CIDADE NO BRASIL Eu estou com a alma, na rua. Então transforma isso em música. Eu vivia na rua. Eu não sabia o que eu ia fazer. Essa é uma província culturalmente muito pobre. Tudo aquilo de valores culturais que nós temos, quase que desapareceram todos com a guerra. A não ouvir barulhos de música, mas ouvir barulhos de tiros, bombas. Rock significa poesia, amor, canção, estilo de vida, alegria, felicidade. Sobretudo o estilo de vida, amém?